Olá! Pois é, foi a presença de Pérola com o tema Omboyo. Estamos com 10 da manhã e 11 minutos. Somos nós, Namibe, em sua casa, referente a sexta-feira. Hoje são 24 de fevereiro do ano 2023. Esperamos nós que o estimado ouvinte esteja a passar bons momentos em nossa sintonia. Na certeza de que o dia será ganho com muito trabalho, mas nós desejamos sempre que o estimado ouvinte sinta-se divertido enquanto trabalha. Assim jamais verá o tempo passar. E, aliás, quem trabalha e ao mesmo tempo sente-se divertido, este já tem o dia ganho, mesmo estando no princípio do dia. Já agora queremos desejar as boas-vindas a todos aqueles que acabam de chegar ao Namibe, a terra da Velveccia Mirabli, cheia da Mulher Mucubal. Esta província que prepara-se para, dentro de poucos dias, ter as portas abertas para as festas do mar, edição 2023. E hoje vamos confirmar se, ao longo das próximas edições, teremos o prazer ou a primazia de termos o Dr. Viva conosco no estúdio, já que a saudade também bate a porta de ouvi-lo a falar e a contar diversas informações que, de certa forma, ajudam a despertar quem ouve sobre determinadas medidas preventivas contra várias doenças. Isso vai acontecer daqui a mais alguns instantes. Por enquanto, temos música preparada, exatamente. Estamos juntos. Boa continuação aí, deste lado. Boa continuação. 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 O que é feito de forma regular, pelo menos duas ou três vezes na semana, ou adequar também aos seus horários. Porquê? Porque esses chás, por serem que nem um café instantâneo, nós sugerimos sobretudo tomar, por exemplo, quando sabe que faz exercício no período noturno, aos 19, aos 18 e tal, toma uma hora ou 30 minutos antes de fazer os exercícios, porque aquela quentura então também do chá irá ajudar a eliminar as gorduras de forma mais eficaz. O período geralmente que leva com que haja esse resultado esperado vai de quanto a quanto tempo? Independentemente da situação, do utente que procura pelos vossos serviços? De acordo com aqueles pacientes que vocês já acompanharam até agora? Bem, se cumprir com as indicações ou as recomendações por nós impostos, então a infração de duas ou mais semanas irá haver essa melhoria no seu corpo, irá ver que está perdendo, porque nós mesmo na Gira África temos uma balança, aquela balança é mesmo para controlar os indivíduos ou os pacientes que têm um peso bastante baixo e aqueles que têm um peso bastante elevado, então nós precisamos controlar outros que têm um peso que na verdade não se adequam muitas das vezes à altura e àquilo que é o corpo talvez normal. É, estamos a falar do índice de massa corporal. Sim, sim. Quando assim é, então nós vamos controlando o peso dos nossos pacientes, se melhorou ou piorou. Então, quando assim é, muitas das vezes nós devemos alterar, por isso que além do próprio Bush-Hasher, tem também o Zen Browse. Nós falávamos sempre sobre a gordura no fígado, quando o fígado está bastante gorduroso, então, aquilo que se comeu, tomou um pequeno almoço a 18, então para comer mais alguma coisa, só se for a 18 ou mesmo não come. Então, muitas das vezes são problemas ligados à gordura. Por isso que, por exemplo, na Gira África, nestas situações nós não procuramos tratar propriamente dando vitamina desde já, mas sim fazendo uma limpeza nos intestinos, como dar também alguns fármacos, alguns chás, falamos aqui sobretudo quando está com essa situação da perca de apetite, dar alguns fármacos como Burututo e outros fármacos como Liviqueiro, para fazer uma limpeza do fígado e é uma situação que irá melhorar. Agora, já a situação do sono, os problemas têm, deveria ainda perceber se a senhora tem quantos anos, né? Porque este problema nós temos recebido mais conclusões da idade idosas, através da comida também surge como um dos grandes fatores, a própria menopausa, a antropausa no caso dos homens, a má circulação de sangue, também alguns problemas nos próprios intestinos, os intestinos quando estão sujos também interferem no nosso sono, então ela surge como consequência de um problema. Agora, aqui diagnosticar é meio complicado, então estou aqui citar que pode ser um problema dos intestinos, do fígado que estão a provocar essa situação, então recomendo que se faça uma consulta porque não é normal. Pois, agora, a questão dos intestinos, bom, agora recebemos a resposta dizendo que tem 22 anos de idade. Não, não é normal. Não é normal, então deve mesmo fazer a consulta. Sim. Agora, a questão relacionada com os batimentos cardíacos, quando estão fora do normal, né? Muitas vezes associa-se também à questão das artérias que estão obstruídas ou nem por isso? Aí estamos ainda diante do peso, né? Excessivo, associado aos batimentos cardíacos. Sim, sim. A questão do dino é bem pertinente. Está sim associada porque muitas das vezes o excesso de peso nos diz, direto e indiretamente, está a nos mostrar que há bastante gordura nessa pessoa. E, normalmente, quando assim é, vem a situação da má circulação de sangue e próprios níveis de gordura no sangue ou mesmo o cristal de colesterol, que não permitem também que o sangue circule devidamente. Por isso que são os cansaços constantes. Mesmo tendo um peso acima do normal, se caminhar só descendo a escada, então, aquilo que... A respiração é aquela meio afogante. Então, assim, o excesso de peso dificulta com que o sangue circule devidamente nas artérias e nas veias para fornecerem até o próprio oxigênio, porque é o coração a bombear. O coração quem bombeia o sangue é o coração também quem bombeia o oxigênio, que nós colocamos através das nossas veias respiratórias, e quando, por exemplo, o cérebro não recebe oxigênio nem sangue suficiente, são os problemas, são as enxaquecas, a dor de cabeça, a falta de sono... Por isso que também são aqueles que têm vários sintomas, são aqui várias situações que pode provocar. Por isso que, eu repito aqui, muitas vezes, quando o paciente nos apresenta já sintomas, ele já tem os sintomas aparentes, nós não olhamos muito nos sintomas, procuramos encontrar a causa deste mesmo problema. Então, aí conseguimos resolver devidamente estas questões. Pois é. As últimas recomendações? Nós aqui, sobre a saúde, de uma forma geral, ligando à saúde, falamos no que diz respeito ao nosso peso, como a saúde também do nosso coração, é fundamental que nós pensemos e coloquemos uma coisa em mente. Quando maior é a nossa idade, mais os nossos corpos, os nossos órgãos vão perdendo aquela vitalidade. E repetimos isso sempre, constante. Então, alguém de idade sabe que não pode exagerar, por exemplo, outras substâncias como... Esquecemos até aqui de citar, como o tabaco, a situação do álcool. E nós vemos muitos jovens, ainda sobre a perda de peso, o ganho da massa muscular, o uso exagerado de anabolizantes, que estão intimamente ligados com os problemas cardíacos. São aí as paragens, os ataques cardíacos, que muitos jovens têm morrido através do exagero desses anabolizantes, enquanto que existem várias formas de nós prepararmos nossos suplementos de forma natural em casa. Então, e também para as crianças, nós devemos saber, a criança está numa fase em que os seus órgãos ainda não atingiram aquela vitalidade, está na fase de crescimento. Com isso, os pais devem ter um enorme cuidado com o tipo de trabalho que muitas vezes impõe as nossas crianças. O tipo de trabalho que impõe essas crianças, porque de certa maneira também estarão a impulsionar alguns problemas que estão ligados à saúde cardiovascular da própria criança. Vou agradecer pela presença. Nunca é demais lembrar a localização do centro e os contactos telefónicos. Bem, nós estamos situados no bairro Saia Dominga 1, bem por detrás do antigo polo da Escola de Formação de Professores. Muita gente ainda tem dificuldades em nos localizar. E trabalhamos de segunda a sexta, das 8h às 16h. Hoje sábado de feriado, das 8h às 12h. Os nossos tribunais telefónicos são 946-65-8383, 946-65-8383 ou ainda o 999-65-8383. Mais uma vez, obrigado e até a próxima terça-feira. Juntos, juntos, Dino, e desejo-lhes dar um ótimo trabalho e um bom final de semana. O doutor Viva ainda está cá? Não, não, já não. Já não. Pois, gostaríamos tanto de tê-lo também. Mas ainda assim, temos a certeza que o ano só está mesmo no princípio. Sim, pela próxima, quando tiver cá, vem com ele, vem com o doutor. Exatamente. Termina assim então o espaço de saúde e bem-estar. Pois é. Cumprimos com a nossa parte. ... ... ... Ok, ok. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira, então passo para a frente. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira. Não conseguimos nos desdobrar a quarta-feira, que são as nossas medidas preventivas. E também está de parabéns o Comando de Proteção Civil e Bombeiro, que de forma incansável tem estado a levar sempre, mas sempre, que são os trabalhos preventivos a nível das comunidades e a nível das famílias, no sentido de evitar mesmo que diversos fenômenos ou diversos desastres possam ocorrer. Desejamos bom trabalho neste fim de semana. Obrigado igualmente, Dino da Costa. 11 horas e 15 minutos. Exatamente. Foi assim a conversa com o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Cássio Besa, que traz-nos informações atualizadas sobre aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelas forças deste órgão do Ministério do Interior. Nós voltamos à música. Já sabemos que a sexta-feira temos o espaço que é conduzido a partir das 11 horas e 30 minutos. O espaço é Diálogo Familiar. A Carla Prudente já está do outro lado. A qualquer momento cá estará para poder então levar até si esta rubrica que já tornou-se uma marca. Bom dia, bom dia. Esta é a sintonia da Rádio da Miba. Bom dia. How are you playing? I am in there. A street from. A street from. A street from.